Música Aquela velha história do Phil que todo mundo já tá sabendo Salve quebrada, quem tá falando é TH, o TH da rima pra quem não conhece Eu quero saber quem é que tá gostando, quem é que tá curtindo os novos vídeos aí que a gente tá lançando todo dia Como é que tá sendo você ficar aí longe das batalhas da sua cidade Se você não pode ir na roda de rima lá perto da sua casa, você pode colar aqui no rimas elaboradas Quando você encosta na batalha, você sabe que você sobe pra detonar o oponente, não é? E não tem carícia, meu mano, o bagulho é, quero ver, quero ver sangue E hoje você vai ver pessoas que detonaram na batalha mais uma vez Mano, o bagulho é muito louco, sério, o bagulho é muito louco Cola comigo aqui, vamos de vídeo Você quer falar de Bob? Fô, Bob, o construtor, muda de desenho, toma, chama os seus amigos Agora a Lebre conta a vantagem antes da hora Tranquilo, a rima é improvisada, pergunta pra Lebre se a tartaruga não é irada Aê, 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 aê Capa feita do farmego, mas é mais difícil que o Vasco É miss e tartaruga, se garante dentro do casco Aê, 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 aê Tartaruga vem com a casa lá das costas Já só fala da minha camisa, então vai se f*** Se você tá com inveja, toma ela pra você Eu não entrei na arca, ó, sua rima é manjada Você é uma espécie de elefante que ficou entalada E essa rima aqui eu venho pra te espantar Então fazendo uma rima, olha o que rola Você é elefante, agora você me chama logo de pomarola Sabe por quê? Eu faço a rima e esse é o fato É pomarola e do seu sangue hoje eu tiro um extrato Mas esse extrato você não pode respirar Porque é um extrato E eu venho tipo um trator Você é freguês, é fato Por isso que aqui se complicou É freguês, mano Na improvisação nem vou falar meu truta Que freguês tem razão Mas eu chego, mano E mostro aqui nessa sessão Você falou de cheque O cheque cruza Mas você não Oi, meu cheque Aê, aê Aê, você fala de truta É de assassino Então pode pá Porque o cara é tão esfomeado Que até o sino quer assar Mas o que é bom na rima Você não pode aprender Então agora, mano Não vem só falar de banha Eu faço as truta E também asso logo as piranha Agora meu truta fazendo a rima com ira Porque você é mó traída É melhor você assar mesmo Porque tá panguando Pois se fosse demorar A piranha ia demorar um ano O que morreu não, mano Ele criou asa Bota o brasa Sabe que você é mó mongol Mano, você pode criar asa Se ficar, não cê perde ela O apolo é dor do sol Aê 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 Você é irrelevante Mano, na verdade Você é outro produto O apolo vai te dar asa O apolo vai te dar punch É assim que vai funcionar Mano, você não vai entendendo Que no momento, nesse instante Você vai vendo que o apolo É pesado É vincida Mas o apolo é do imperejante Sabe para os irmão Que tá no fuzão De segunda a segunda Trampando com a poesia Eles tão ligado O apolo é o c**o Prefiro o garapita Que é desconto E dá o sopo de energia Aê 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 Agora a mano não sabe Que é por isso Eu vou te atacar E é por isso Que a Anny Vai te ganhar Mano, sem maldade Você não consegue reparar Que você é sempre ignorada Pois não tem algo bom pra falar Se eu quis pra você, mana Tira a fé do c**o Se eu sou sua mana mesmo Então me indica no seu trabalho É questão É questão De não ter o que falar É diferente Quando alguém Não sabe interpretar Ela é bigão Esse que é o momento Então fugir da roda E sai fazendo humo E de vento Aê Jamais eu vou te ignorar Toca aqui na minha mão Outros Bem dez Hoje não Pode ser a lafibar Pode ser a lafibar Mas se for no meio da rua Eu também vou te matar Aê Aê Você falou que vai me matar Por isso que o MC Fire Agora vai assassinar Eu mando em cima do instrumento É que eu sou big ball Do apanho primeiro E sempre venço no final Eu vou te matar Eu vou te matar Estando no freestyle Em cima do improvisado Meu mano Só que você se perdeu Até bom O jogo é melhor E hoje perde o cinturão Que é seu Aê Perde mano Quem vai tirar Aê Meu mano Na cena do rap Eu vou improvisar Eu te mato sempre Em cima da batida Mas fala aí Quem tem 3 vitórias Em cima de você Seguida Aê Você chora no freestyle Eu vou mandando bem assim Porque se liga Você sempre vai ser freguês Você tem 3 vitórias Mas pra mim tá 7x3 Não é mentira Sabe o que é caramba Minha amiga Pesada aí Suada é total Aê Meu mano Você tá ligado Sua casa caiu Mas na última batalha Foi tu que fugiu Eu nunca vou fugir pra você Bagulho é muito sério Agora eu te mato Proceder Se liga meu parceiro Esse eu proceder Eu fui dentro do Catarina Pra poder matar você Aê Sabe o que é caramba Meu mano E na cena do rap Agora eu vou improvisando Aê Meu mano Pra mim Você apanha Nem no tempo Onde é tua casa E tem panela Mesmo assim Tu não me engano Você tá ligado Você tá de barola Eu sou MC Johnny Mas você mata o Israel Então quem bate lá Tá aqui Vira Isabel Aê Vem não tá aqui nada Tá de caô E na sua rima Pesada aí Minha lá colô Aê Meu mano Deixa eu te falar Fala aí Qual foi a MC Que passou vergonha Em pleno BH É que ele fala Que a minha rima Era previsível Mano Da pateia Adivinhou Mano Falou alto A sua rima Para de ser otário Sem maldade Você é otário Como que eu tô em outro nível Todo mundo é igual Só o mesmo futuro horário Eu tô mal no seu Arrompido Você tá ligado Mano Se você nadou Até porque Se ele fez minha rima Da hora parceiro Faz melhor É o que eu tô em outro nível A minha rima Que a minha rima É a alma que é fora É a alma que é fora Não tem problema É ruim É o que eu tô em outro lugar É porque para a gente Pra tá à toa Engraçado ele falar Que é passar em si Ele vir na barraçada E atacar alta pessoa Você pode atacar o humano Que tá aqui na plateia Isso só provou Que ser um bosta Até porque MC Que esse tem ideia É muito fácil Manda ataque Pra gente Não tem direito de resposta Foi muito engraçado, cê fala safira, ô meu irmão, se é tem ele Se ele não tem resposta, você que envolveu ele Aê, você é um fandom, parceiro, aceito por quê? Pode crer, se você defender um mano, você é guerreiro de guerra Então ele você vai ter que defender Só pra ser trouxa você vai apanhar em dobro Se você é homem mesmo, chama pro desapeio Tá ligado, é fraco na missão É família real, eu tô aqui falando do DJ Alu que manja da navegação Não manja de p*** nenhuma, sabe seu verso no KTV Next Não fala meu mano de espelho, quer ganhar, vira meu reflexo Você sabe muito bem, mano, que eu vou além É tipo tempo, vou raspar seu cabelo até virar monja correm Mano, você sabe o que eu vou falar Raspa meu cabelo, eu domino E fica elemento do trap, eu sou o avatar Mano, você falou de reflexo Tá ligado que agora só espera Se você é muito fraco, pode ser reflexo E eu bala na sua cara, porque ele vira matéria Começo a fazer pressa ali, mano Você sabe que eu nunca paro Quer virar o avatar, mas você perdeu Elementar, meu caro Sabe que eu gosto do meu c*** Quando eu tô fazendo conversa Claro que é elementar Mano esse cara, elemente Liga lá pra elemente Bota o burro no meu peito Mas eu chego agora aqui Aqui na disciplina Vem lá do Rio de Janeiro Só pra apanhar na rima Deu pra entender Não importa de onde eu venho O que importa é que eu escolhi você Só que por que mano Pra mim você é Moitimário E hoje eu escolhi Você é assassina de MC O que é o Otário? O que é o Otário? É o Otário O que é o Otário? 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 Chega aí com a minha paquita Você sabe que vai chegar Agora em providão Já tem um Vida já passando Ela falou que é assassina de MC É o Otário Olha o Vespenho lá O que é o Otário? Na verdade, eu represento sempre a minha origem Você falou que eu te quero, eu não te quero Se depender disso eu vou morrer, bicho É uma história que eu vou contar mais ou menos aqui Na lista dos salves de hoje Uma vez um moleque veio querer me trollar Perguntou assim, o que a vaca dá? Eu falei, é leite, fi Aí ele não conseguiu me trollar Mas o salve primeiro aqui vai pro David Quando eu vi eles fazendo essa pergunta besta Quase que eu dei um tapão Igual aquela brincadeira do Huawei Por isso que o salve depois disso vai direto pro Cauê Quando for assim, mano, é melhor nem brincar Porque se o bagulho for ruim, eu já logo saio E o último salve que eu vou mandar hoje Tá escrito aqui, ó, é pro Caio Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis